Contra todo ditador que no timão quiser mandar Os gabiões nasceram pra poder reivindicar O direito da fiel que paga ingresso sem parar Nós temos medo de acabar Corinthians joga e eu vou estar lá Nossa corrente é forte e jamais se quebrará Nossa corrente é forte e jamais se quebrará Pelo Corinthians, fomos no amor até o fim Gavi, hoje que é Eu sou, da gabiões eu sou Corinthians joga e eu vou E ninguém vai me segurar Eu sou, da gabiões eu sou Corinthians joga e eu vou E ninguém vai me segurar De mão eu, de mão eu, de mão eu De mão eu, de mão eu Corinthians veio pra vencer Corinthians veio pra vencer E os outros tigres pra perder E os outros tigres pra perder E os outros tigres pra perder E os outros tigres praorean E os outros tigres pra venom eu, de mão eu, de mão eu Obrigado.